Meus queridos telespectadores, mais uma vez bendigo a Deus por estar aqui e poder junto com vocês meditar a palavra de Deus, fazer esse itinerário de reflexão na luz de Cristo. A palavra de Deus é luz, nos ilumina, tem uma força poderosa para iluminar o nosso coração, para iluminar as nossas situações que vivenciamos no dia a dia. E hoje a palavra de Deus que nos é proposta é do Evangelho de Mateus, capítulo 11, de 16 a 19, diz o seguinte A quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos sentados nas praças que gritam aos seus companheiros. Tocamos a flauta e não dançais, cantamos uma lamentação e não chorais. João veio, ele não bebia, não comia e disseram, ele está possesso de um demônio. O filho do homem vem, come e bebe e dizem, é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, nesse trecho do Evangelho, faz um grande questionamento. Ninguém está contente com nada. De fato, veio João Batista, que era severo, fazia jejum. E todos diziam, ele está louco porque olha o tipo de vida que ele leva. E veio Jesus que almoçava na casa das pessoas, tinha paciência com os pecadores e os convidava à conversão. E também Jesus é recusado. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem, é um comilão, um beberrão, amigo dos pecadores. Então, João era condenado porque era muito severo. Jesus porque era muito misericordioso. Ninguém servia. Mas o que está no fundo de tudo isto? O pano de fundo é a recusa de Jesus. João Batista foi recusado, Jesus também foi recusado. Então, quando você não gosta de alguma coisa, sempre tem um defeito. E você diz, não serve. É uma referência, esse Evangelho, à recusa feita pelos contemporâneos de Jesus, de Jesus e de João Batista. Hoje não é diferente. Jesus também é recusado. E muitos defeitos são encontrados no seu Evangelho. Também aqueles que falam em nome de Jesus, hoje são recusados. E muitos defeitos são encontrados neles. Por isso Jesus vai dizer em outro trecho do Evangelho, Ai de vós, quando todos vos elogiam. Mau sinal. Porque sempre aqueles que são verdadeiros discípulos e discípulos de Jesus e falam corretamente em seu nome, serão rejeitados, como Jesus o foi. Mas nós, ao contrário, vamos abrir nosso coração e acatar Jesus. Acolhê-lo. Nessas vésperas de Natal, que o nosso coração diga sim a Jesus. E antes que criticar, procurar entender a sua mensagem e entrar na dinâmica do seu amor. Que o Senhor volte para ti a sua face, tenha compaixão de ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.